Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também. A gente está começando mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos aqui mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje era para eu ter gravado uma faxina para vocês, só que eu estava com preguiça e também eu tinha dormido, tinha descansado um pouco às vezes. E aí eu fui acordar, eu fui dormir e já era duas ou alguma coisa, assistindo os vídeos dos amigos aí. E aí, aí eu acordei e já era cinco horas, não dava para mim gravar essa hora também, né? Mas eu acho que essa, acho que eu vou arrumar só sexta-feira, tá bom? Ou sábado. Mas vai sair o vídeo, tá bom? Aí não deu para eu gravar hoje não, gente. Nem uma casa, acho que estava cansadinha. Aproveitei que estava chovendo, estava chovendo aqui, né? E aí eu dormi, tomei banho, dormi para descansar um pouco. Mas vamos deixar de enrolação, a gente está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos aqui no vídeo, no canal. Quem está chegando aí, se inscreva no canal. Quem não foi inscrito ainda, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Tá? Deixe seu like, seu like para estar me ajudando na divulgação. E bora aí. Comenta também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, gente. Como eu mostrei para vocês há um tempo atrás aí, que eu ganhei esse vidrinho aqui, né? Que eu ganhei de uma amiga minha. E aí, eu não tinha... Aí eu guardei, estava guardado ali, estava até naquele saquinho ali. E aí, né? Aí, sábado, eu fui para o aniversário. Aí, no aniversário, deram esse... Era de criança, né? Aí deram esse... Um saquinho com esses... É... Deliciosos aqui, né? Aí eu já aproveitei para colocar, gente. Dentro do meu potinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha. Aqui não está direitinho. Tem pirulito. Olha, pirulito. Tem esse aqui que eu não gosto muito. Essas fumetes. Não gosto. Vou dar para alguém que goste, né? Tem mais pirulito. Dois pirulitos. De sabores diferentes. Que eu gostei já de comer. De chupar. Bombom. Essas balinhas aqui. Mais bombom. Chiclete. E mais bombom. E teve também... É... O que eu posso explicar? Mais coisa dentro, né? Mais docinhos. Aí eu já aproveitei para comer, né, gente? Porque eu não sou besta. Só que eu vou dar para alguém. Teve... Um bombom de chocolate. Entre outros, né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Só mostrar mesmo. Fiquem com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado. Do vídeo de hoje. Né? Deixe seu like se eu gostei do vídeo. Para estar me ajudando na divulgação. Tá? E... Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Comenta aí o que vocês acharam do meu postinho. Que esses docinhos... Dentro... Vocês gostam de chupar... De comer docinhos? Eu gosto. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. E não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais aí no Instagram. Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Que por lá é em tempo real.